Hoje mais eu não posso negar, muita estrada eu não posso mentir Hoje é sexta-feira, toda noitinha pra sair Pra uma festa a qualquer lugar, mas coloco as mesmas Acho que a Maria Clara tá dançando, tive uma ideia Vou lá imitar ela, vamos? É só dançar junto que você vai aprender Vem comigo, vem depressa, que eu te sigo a dançar Vem comigo, vem depressa, pois dançar é bom demais Vem de palma, vai pra frente e balança Papai! Papai! Você tá me imitando? Você tá me imitando? Hum, ele está me imitando Hum, ele está me imitando Hum, já sei, quero ver se ele vai continuar com essa brincadeira Hum, já sei, quero ver se ele vai continuar com essa brincadeira Vou pular, o papai já não vai aguentar mesmo? Ele já é velhinho Vou pular, o papai não vai aguentar mesmo? Ele já é velhinho Pula, pula, pipoquinha Pula, pula, pipoquinha Papai, você não cansa não? Papai, você não cansa não? Cansei Cansei Ai, meu Deus, o que eu posso fazer pra ele parar de me imitar? Já sei! Ai, meu Deus, o que eu vou fazer pra ele parar de me imitar? Ah, já sei Vou comer o meu bolo preferido de chocolate Papai não gosta de chocolate Hum, eu vou comer o meu bolo preferido de chocolate Papai não gosta de chocolate Hum, que delícia Hum, que delícia Papai, você não vai parar de me imitar não? Papai, você não vai parar de me imitar não? Que brincadeira sem graça Que brincadeira sem graça? Já sei Já sei Quero ver se agora ele não para de me imitar Quero ver se agora ele não para de me imitar Duvido que o papai vai querer passar maquiagem Duvido que o papai vai querer passar maquiagem Primeiro batom Primeiro batom Prontinho Prontinho Agora o blush Agora o blush Agora é hora de botar os cílios e fazer a sombra Ah não, Maria Clara aí já é demais Ah não, Maria Clara aí já é demais Maria Clara, você está me imitando agora? Maria Clara, você está me imitando agora? Hum, ela está me imitando Hum, eu até me imitando Hum, já sei Eu te amo tanto Ah papai, eu também te amo Hoje eu vou assistir E me ser divertida Oi filha Oi filha Você está me imitando, Maria Clara? Você está me imitando, Maria Clara? Eu acho que ela está me imitando Eu acho que ela está me imitando Eu acho que ela está me imitando Hum, já sei Vou aproveitar que ela está me imitando E vou ganhar um reforço extra naquela tarefa em casa Uh oh Já sei Já sei Vou aproveitar que ela está me imitando E vou ganhar um reforço extra naquela tarefa de casa Uh oh Ai meu Deus, quanta louça suja Ai meu Deus, quanta louça suja Eu adoro lavar louça Eu adoro lavar louça Eu adoro lavar louça Ah, eu só quero ver até quando essa garota vai ficar me imitando Eu só quero ver até quando essa garota vai ficar me imitando Ai ai, cansei Ai ai, cansei Ai ai, cansei Você não vai parar de me imitar não, Maria Clara? Você não vai parar de me imitar não, Maria Clara? Hummm Já sei Yippee Ai que brincadeira sem graça Ai que brincadeira sem graça Hummm Hummm Já sei Hummm Já sei Vou comer frutas que é muito saudável e eu adoro Vou comer frutas que é saudável e eu adoro Oh, não Oh, não Oh, não Oh, não Uva 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 Bahana 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 Prontinho, agora eu vou colocar a minha casca aqui pra depois jogar no lixo Porque o lugar de lixo é na lixeira Prontinho, eu vou colocar a minha casca aqui pra depois jogar no lixo Porque o lugar de lixo é na lixeira Você não vai parar de limitar não, é? Você não vai parar de limitar não, é? Ai, ai Ai, ai Hum Agora eu vou comer maçã, que é a minha preferida Agora eu vou comer maçã, que é a minha preferida Oi meninas, cheguei Oi meninas, cheguei Ué, o que que tá acontecendo aqui? Maria Clara comendo fruta? Ué, o que que tá acontecendo aqui? Maria Clara comendo fruta? Ai, ai, vocês de novo com aquela brincadeirinha de ficar imitando, né? Ai, ai, vocês de novo com aquela brincadeirinha de ficar imitando, né? Hum, já sei como fazer vocês pararem com essa brincadeirinha Um, dois, três Cosquinha A gente já parou, a gente já parou Beijo, beijo Tchau, tchau Cosquinha Tchau 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 Tchau